E aí galera tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Cleania Channel. Hoje estaremos fazendo review dessas miniaturas, mas antes disso não esqueça de clicar no like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações toda vez que tiver vídeos novos no canal. Compartilhar o link, deixar seus comentários e assiste aí o vídeo até o final. Bem galera, então vamos começar o nosso review. A gente já está visualizando aí as 5 miniaturas dentro da embalagem, que é o pack com 5 miniaturas. Aqui a gente vê o símbolo dessa coleção, que é uma picape e o nome da coleção, HW Hot Trucks. Em uma das laterais a gente vê parcialmente uma gravura de uma das miniaturas, que é essa vermelha. Na outra lateral a gente vê aqui o símbolo da coleção das picapes e a gente vê aqui o nome da coleção, HW Hot Trucks. Parte de trás da embalagem a gente vê a gravura completa da picape, aí é um estado off-road e aqui informações de segurança, de fabricação, o ano de fabricação que foi em 2018, licenças aqui da GM, da Ford, da Nissan e informações de segurança comercial, enfim né. Então vou estar tirando aqui essas miniaturas da embalagem e volto para a gente estar vendo individualmente como ficou cada miniatura. pessoal, então aqui a gente está já visualizando as cinco miniaturas no blister, tá fora da embalagem, mas tá no blister aqui. A gente já vê aí como é que essas miniaturas vem no blister né, bem bacana, se você quiser conservar, guardar miniatura no blister também, fica bem legal. Então vamos tirar aqui elas do blister. Bem pessoal, então tá aí as cinco miniaturas fora da embalagem, vamos ver aqui o nome dessas peças, dessas picapes, melhorar aqui o foco, isso, esse daqui é o Chevy 52, picape Chevy 52, muito bonita essa picape, essa daqui é uma picape toda customizada, preparada para rali né galera. A estrutura dela aí toda preparada para rali, tem a suspensão bem alta, uns grades aqui na carroceria traseira aí, e aqui o nome dessa picape, embaixo aqui não tem o nome da picape, só a logomarca da Hot Wheels, mas essa picape parece bastante com a Ford F-150, detalhe aqui pelos faróis dianteiro e a lateral da miniatura. Então aqui eu não tenho bem certeza não, mas acredito que seja uma picape customizada em cima da picape Ford F-150. Vamos ver essa picape aqui, aqui na lateral já tá dizendo Datsun, vamos ver embaixo, embaixo a gente vê aí Datsun 620, é uma picape rebaixada, essa outra picape aqui na cor grafite, essa é a Ford F-150, vamos ver aqui embaixo, aqui a gente consegue ver, Ford F-150, bem bonita essa picape, e essa aqui é uma picape bem conhecida dos colecionadores né, que é a El Camino, só que essa é a El Camino 68, ano de 1968 o modelo dele, bem bonito também. Bem galera, então vou estar colocando as picapes aqui para girar um giro de 360 graus, para a gente estar visualizando melhor os detalhes de cada um. Bem galera, então aqui a gente está visualizando a primeira miniatura, que é o Chevy 52, muito bonita essa peça, o Chevy é bem conhecido da galera que curte picape, então a galera curte muito essa picape, esse estilo antigo dessa picape, é bem bacana ela, bem bonita, aí ela tá numa cor que é um verde meio azulado, um verde bem puxado para o azul, uma cor bem interessante, mas bem bonita essa pintura, e ela tem vidros transparentes, as rodas a gente vê ali são brancas, os pneus são de plástico, e tem detalhes aí de customização, tanto nos para-lamas né, quanto muito também, na porta ali, tem detalhes ali na porta, a logomarca da Hot Wheels, um desenho aí customizado, uma grade cromada na frente, tá bem bonita essa picape, muito legal, belo trabalho aí da Mattel aí da Hot Wheels. Bem galera, então aqui a gente já tá visualizando a segunda peça, desse pack com 5 miniaturas, é a picape vermelha, é um vermelho intermediário, bem brilhoso esse vermelho, aqui a gente tem uma estrutura na carroceria traseira aqui, que é uma estrutura geralmente de picapes off-road, também essa linha de faróis de milha, muito utilizada em picapes off-road, essa proteção dianteira aqui, da grade dianteira, as rodas são bem grandes, e esse vermelho aqui da roda, é um vermelho, como se fosse um vermelho cromado, bem brilhante, os pneus são em plástico, mas é bem bacana os pneus, e aqui atrás tem um detalhe que parece ser um tanque de combustível, aqui nas laterais, tanto de um lado, quanto do outro lado, a gente vê que os paralamas são bem largos, bem alargados, vários detalhes aí de patrocinadores aí, né, da da corrida de repente aí, off-road, então ficou bem bacana essa miniatura, muito top, bem alta essa picape, bem legal. Bem galera, então tá aqui a terceira picape, que é a Datsun 620, e essa picape é totalmente ao contrário da picape vermelha, a picape rebaixada, e ela parece ser uma picape preparada para corrida, mas corrida em pista, é uma picape rebaixada, tem um número aqui na lateral, o número 5, tem aqui a logomarca aqui Datsun, em dourado, faixas aí nas cores azul, vermelho, e aqui atrás tem estampado na peça, que a peça é em metal, e tá estampado no metal aqui a marca Datsun. Tá bem bacana também essa picape, os vidros dessa picape são um fumê bem claro, e ela tem retrovisores galera, vocês observaram aqui, vocês vão ver o retrovisor tanto do lado do motorista, quanto do lado do passageiro, e a picape não tem o vidro lateral, a gente consegue visualizar dentro da picape aí os dois bancos, o volante, tá bem bacana é isso, muito legal essa picape, e é um branco, um branco gelo, acredito, que é um branco um pouco mais puxado para um cinza claro, mas tá bem bonita essa miniatura também. Bem galera, então aqui a gente já tá visualizando a picape F-150 2009, tá bem bonita essa picape, essa miniatura bem bonita, essa cor da miniatura é um grafite bem brilhoso, um grafite perolizado, bem brilhoso, tem aqui as logomarcas da Ford, tanto de um lado quanto do outro lado também, detalhes aqui de faixas em branco e amarelo, as rodas são pretas com as bordas amarelas, esse pneu é de plástico também, todas essas miniaturas são mainline, e tem aqui o adesivo da Hot Wheels, aqui na parte de trás da carroceria, os vidros são totalmente transparentes, e dentro a gente consegue visualizar os bancos, tanto o banco aqui dessa parte traseira, quanto o banco da parte dianteira, a marcha também da miniatura, a gente consegue visualizar ali, consegue visualizar também o volante, então tá bem bacana, a miniatura bem bonita galera, bem pessoal, então aqui a gente tá visualizando a quinta e última miniatura desse pack com cinco miniaturas, que é a picape, é o Camino, ano 68, esse verde é bem bonito galera, esse verde bem brilhoso, é um verde perolizado, um verde folha perolizado, esse detalhe dessas faixas laterais também ficou bem bacana, na cor rosa, na cor vinho e na cor azul claro, tem também aqui a logomarca da Hot Wheels, em adesivo, as rodas são pretas com as bordas azul, é um azul cromado, os vidros como a gente consegue ver aí são transparentes, mas transparente azulado, e dá para visualizar tudo dentro da miniatura, os bancos da miniatura, o volante também, porque ele não tem aqui os vidros laterais, e aqui tem o motor saindo aqui na parte de trás, motor bem grande, e detalhes aí cromado para essa miniatura, tanto na parte da frente aqui, da miniatura, os dois faróis e o para-choque, quanto também na parte de baixo aqui, na lateral, e na parte traseira também, detalhe cromado aí, do para-choque, bem bonito também essa miniatura galera, bem galera, então está aí as cinco miniaturas, no giro de 360 graus, para a gente estar visualizando todas elas juntas, uma perto da outra, para a gente ver os detalhes legais de cada uma, ficaram muito bonitas galera, as pinturas estão bem brilhantes, bem bonitas mesmo essas miniaturas, belo trabalho da Mattel aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo galera, se gostou, clica no like, você que não clicou no like lá no começo do vídeo, já clica no like agora, você que está assistindo nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilhe o link com os amigos, e deixe os comentários de vocês, e vocês que já são inscritos no canal, sejam muito bem vindos ao nosso canal, e fiquem agora com a sessão de fotos, e até o nosso próximo vídeo, fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!